Seca no Pantanal. Para enfrentar a estiagem, produtores da região contam com 180 milhões e meio de reais do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Nos primeiros três meses do ano, foram 123 milhões de reais em empréstimos. Só para mostrar para vocês o quanto está seco já. Em pleno mês de maio, nós já estamos aqui com tudo seco, o capim já está seco, já está baixo. Então, você imagina como será no meio de setembro. A preocupação do seu Cristóvão é compartilhada por outros produtores rurais e pecuaristas do Pantanal. A previsão é que a seca deste ano seja ainda mais severa que a dos anos anteriores. Para ajudar quem precisa e quem já sente os efeitos da estiagem, o governo federal está oferecendo recursos do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste. 180 milhões e meio de reais foram destinados para apoiar a retomada econômica da planície pantaneira. Desse total, 87% são para as atividades de mini, pequeno e médio portes. Apenas nos três primeiros meses deste ano, foram repassados pelo Fundo do Centro-Oeste 123 milhões de reais em 219 contratos. Mais de 68% desse recurso foi direcionado para a recuperação de pequenas propriedades rurais e para aumentar o capital de giro no comércio, nos serviços e no turismo. E o financiamento é liberado pelo Banco do Brasil. Tanto a superintendência quanto o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele vem trabalhando para melhorar o acesso ao crédito a esses tomadores, a esse público, além de facilitar as condições de financiamento. No caso do seu Cristóvão, que mostramos no início da reportagem, o dinheiro do fundo se transformou em poço artesiano e energia solar para bombear água e garantir a alimentação do gado. A gente vai precisar investir muito em água, fazer reserva de água, porque senão nós não vamos ter como realizar, varar esse ano que vem aí.